A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus, na véspera de sua morte na Cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nós cumprimentamos os irmãos que estão nas igrejas recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui transmitindo esta escola bíblica da Igreja Cristã Maranata, o que nós fazemos aos domingos pela manhã, neste horário para as nossas igrejas. E esta transmissão, nós estamos fazendo a partir daqui do Manain, do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, onde estamos tendo um seminário para principiantes e quinto período. Os irmãos podem ver as imagens do nosso seminário aqui no Manain. Também as informações que iremos passar agora para os irmãos, os irmãos passarão agora a partir de hoje a perceber no rodapé da tela, onde os irmãos estão participando, alguns nomes aí, alguns nomes aí escritos daqueles que participam conosco da escola, da elaboração desta escola bíblica dominical e enviaram suas contribuições a partir desta semana, ao longo desta semana, para esta escola bíblica dominical. Cada igreja, cada igreja, cada cidade que participou da elaboração destes estudos. Também para a nossa informação, irmãos, nós tivemos aqui neste seminário a benção da aprovação da parte do Senhor, de três unções e sete ordenações ao Ministério da Palavra, ou seja, sete novos pastores das áreas da Grande Belo Horizonte, também de Uberaba, de Januária, de Teoflotone e também de Divinópolis. No estado de Minas Gerais. Hoje também informamos aos irmãos, com alegria, um trabalho de assistência que está sendo feito, lá no país El Salvador, na América Central, onde ali, nossos pastores brasileiros, estão realizando um trabalho de visitas às igrejas, dando reforço doutrinário às igrejas, e também aos irmãos, ali naquele país. Em Campinas, foi realizado um trabalho de evangelização, em um projeto do Corpo de Bombeiros, para jovens e adolescentes. Isso com o ensino de Libras, e a participação de vários surdos, que participaram deste evento, ali em Campinas, no estado de São Paulo. A igreja de Porto Real, também no Rio de Janeiro, lá está sendo realizado um trabalho com surdos, trabalho ali ligado a Libras, e para estudos de ensinos da Escola Bíblica Dominical, com a participação dos irmãos, que são intérpretes de Libras, Língua Brasileira de Sinais, e para os irmãos surdos. Foi realizado também um culto especial, de Língua Brasileira de Sinais, Libras, na oficina de Libras de Jurema, lá no estado de, no Ceará, na capital, em Fortaleza. Fortaleza. Na cidade de Governador Valadares, foram, no estado de Minas Gerais, foram realizados ali, dois cultos especiais de formatura, e o que chamou a atenção, nesses cultos, foi, a quantidade de visitantes ali, havia centenas de visitantes, uma oportunidade ali, de evangelização e conhecimento da obra do Senhor. Também um seminário, com jovens, lá na cidade de João Neiva, no estado de Minas Gerais, um grupo de jovens, daquela região, João Neiva, Espírito Santo. Falei Espírito Santo? Não, falou Minas. Falei Minas Gerais, bem lembrado. Você está negando a origem, rapaz. João Neiva. Pegando as origens. O estado do Espírito Santo, região do pastor Gilberto, né? Muito bem, obrigado. Gilberto foi para a Itália, está na Itália hoje, né? Gilberto hoje está na Itália. É por isso que você está falando isso. Amém. Foi realizado também um seminário, na cidade de Macapá, no estado do Amapá, no norte do país, né? Com a presença de pastores, ali do Conselho Presbiteral, que estiveram presentes naquele seminário em Macapá, lá no estado do Amapá, no norte do país. A igreja também de Jardim Santa Helena, em Guarulhos, no estado de São Paulo, comemorou 24 anos de sua consagração. E os irmãos enviaram a informação, a obra tem crescido ali naquela região. Agora passaremos para os irmãos, uma informação, que é resultado das orações que têm sido feitas nas igrejas, pelo trabalho missionário. Nós oramos pelo trabalho missionário, no Brasil, no exterior. E nós vamos passar aqui para os irmãos, algumas evangelizações que foram feitas nesses últimos dias. E vamos citar os locais. Primeiro, em Agrestina, no estado de Pernambuco, também em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, em Barreiras, no estado da Bahia, em uma casa de idosos, em Brás de Pina, no estado do Rio de Janeiro, em Brasília, no Distrito Federal, na Asa Sul, em Cariacica, no estado do Espírito Santo, também em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e também em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, no Grajaú, no estado de São Paulo, em Salvador, na Bahia, no bairro Guarani e na Cidade Baixa, numa casa de idosos, em João Neiva, estado do Espírito Santo, em uma escola de ensino fundamental de João Neiva, também em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, em Maceió, em Alagoas, em Niterói, no Rio de Janeiro, em Queimados, no Rio de Janeiro, em Santa Bárbara, no estado de Minas Gerais, em Santa Isabel, aqui na região de Domingos Martins, no Espírito Santo, também em São Mateus, no estado do Espírito Santo, no município da Serra, no estado do Espírito Santo, a igreja de Laranjeiras 2, em Santa Rita do Itueta e Itabuna, no estado de Minas Gerais, em Teixeira de Freitas, na Bahia, em Vila Velha, em Hospital, no bairro de Santa Inês, e também no bairro de Novo México, em Vitória do Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, no bairro de Lourdes, em Jardim Camburi, no bairro do, bairro Barão, e também, perdão, bairro Barão de Monjardim, no centro da cidade, em Teóflotone, no estado de Minas Gerais, em Oratórios, no estado de Minas Gerais, e em Londrina, no estado do Pará, nós fizemos questão de citar, cada uma dessas informações, Londrina, onde? Londrina, estado do Paraná. É, o senhor faltou dizer, que era Istambul. Pronto. Os irmãos terem uma ideia, da bênção, que o senhor concedeu, de resposta, as orações, pelo trabalho, missionário. São tantos, né? Que os estados, são até, confusos. Vamos então, aos batismos. Outra informação, também, que nos alegra muito, são os batismos, provas de que o senhor está salvando, vidas estão se convertendo. Vamos ao primeiro caso, de batismo. Você esqueceu, de uma igreja, que nós temos, em Minas Gerais, que só tem duas pessoas, na escola bíblica. Um, diácono, fica do lado de fora, para não deixar ninguém entrar. E o outro, pelo lado de trás, para ninguém sair. Para ninguém sair. Fica só, o satélite, sozinho. São duas pessoas. E o pastor está satisfeito. E o pastor está satisfeito. É, eu não preciso nem ir lá. Não precisa nem do pastor presente. Isso, eu estou ruim da garganta, mas eu ainda estou. Muito bem. E hoje, ele está com a garganta ainda ruim, né? Irmãos, os batismos são sempre uma prova, de que o senhor está salvando vidas, de que a igreja está crescendo. E nós vamos citar aqui, o batismo lá em Araxá, no estado de Minas Gerais. Também, lá na cidade de Barcelona, no estado da Bahia. Estado da Bahia. Em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, das igrejas de Santa Efigênia, e da igreja de Funcionários. Lá no Manaim, também de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. Em Vitória do Espírito Santo, do Manaim da Rodoviária. Batismos, também em Giparaná, no estado de Roraima. Perdão, de Rondônia. Em Maceió, no estado de Alagoas. No Manaim local, lá de Maceió, no estado de Alagoas. E em Paragominas, no estado do Pará. Também um batismo. E em Manaus, no estado da Amazônia. Do Amazonas, então, ali está a informação dos batismos que ocorreram nesses dias. Dando prova do crescimento da igreja, da obra do Senhor, no nosso meio. Eu queria que você lembrasse aqui, um grupo que está sendo batizado só esse ano, fruto da Escola Bíblica Dominical. Está aí, você tem essa anotação? Está. Com 79 pessoas só da Escola Bíblica Dominical. Eu quero ler aqui, é uma informação que chegou. Isso, eu gostaria que fosse vindo aqui. Do pastor Daniel Santana, na região de São José dos Campos. Neste domingo, dia 8 do 9, após a Escola Bíblica Dominical, estaremos batizando 33 irmãos, em São José dos Campos. E todos gerados pela Escola Bíblica Dominical. Em abril, batizamos 56 irmãos, que foram também gerados pela Escola Bíblica Dominical. Assim, estamos com 89 irmãos. Tem que desligar a Escola Bíblica Dominical, que não está dando resultado. Está dando resultado. Tem que desligar. Ele está mandando esse recado, não liguem, desliguem. Porque aqui está havendo conversão, daqui a pouco esse povo entra dentro da igreja e não cabem mais os crentes. 89 batismos desde o mês de abril. Abril esse ano. Só Escola Bíblica Dominical. É uma região que o senhor está operando. É, e o pastor ainda informa, os números parecem ser poucos, mas são vidas que não irão ficar pelo caminho. Não seguindo o exemplo de Elias Ibe, que teve a experiência com a porta das ovelhas, mas não entrou por ela. São os nobres, né? São os nobres. Esse é o assunto. Não, não. Os que não estão preocupados com isso são os nobres. É, os que não estão preocupados com isso são... Não cresce a igreja, não é nada. Para que reconstruir, não é? Então, a informação do pastor Daniel Santana... Ah, eu pensei que era minha. Outra informação é, na Escola Bíblica Dominical, os jovens da cidade de Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. O pastor Rogério, dando ali a informação da participação que enviaram dos jovens ali, daquela cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, participando ativamente do trabalho aqui da Escola Bíblica Dominical. Irmãos, com essas informações, nós iremos então passar para o nosso assunto de hoje, sobre ainda o livro de Neemias, onde os irmãos terão a participação na pergunta. A pergunta vai exigir quatro respostas e nós iremos trabalhar nessas respostas a essas perguntas. Um pequeno comentário, pastor Gedeutinho. Não, não, não. Não vai dar o comentário. Então, vamos direto nas perguntas e dar tempo aos irmãos. Eu estou bichado. Pois, não está podendo falar. Vamos então, a primeira pergunta. A pergunta, ela envolve quatro respostas, porque são citados quatro textos. Então, diz assim a pergunta. Lendo os textos de Neemias, capítulo 3, verso 5, capítulo 4, verso 14, capítulo 5, verso 7 e capítulo 6, verso 17. Quais foram as posições tomadas pelos nobres e magistrados na reconstrução dos muros de Jerusalém? Depois, esse tipo de mentalidade pode existir no nosso meio, ou seja, no meio da obra do Espírito Santo? Então, essa aí é uma colocação depois que nós respondermos a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta envolve quatro respostas. A posição dos nobres e magistrados, no capítulo 3, verso 5, também no capítulo 4, verso 14, capítulo 5, verso 7 e capítulo 6, verso 17. Uma sugestão que podemos dar para os irmãos nas igrejas, é o pastor, ou quem estiver à frente, dividir ali o grupo de irmãos em quatro grupos, para trabalharem dentro dessas respostas. Irmãos, vamos examinar, lá no capítulo 3, verso 5, qual a posição tomada ali pelos nobres e magistrados. Para nós depois, descobrirmos, se essa mentalidade dessas posições tomadas, elas podem existir no nosso meio, no meio da obra do Espírito. Os irmãos agora trabalhando, abrindo os textos, Neemias capítulo 3, versículo 5, capítulo 4, verso 14, capítulo 5, verso 7 e capítulo 16, capítulo 6, verso 17. Agora, cada irmão trabalhando, na igreja, descobrindo, qual a posição tomada, pronto. Pronto. Alguém já descobriu a primeira, vamos lá. Alguém já descobriu a resposta, temos aqui. 3, 5, Neemias 3, 5. Alguma participação aqui, quem descobriu a primeira resposta, capítulo 3, verso 5, levantando a sua mão. Nós teremos aqui para as igrejas, uma primeira resposta, partindo daqui, do seminário. Não é idealidade de situar, essa palavra não. Quem eram eles? Passou a mentalidade aqui dos nobres e magistrados. Eles achavam que eles não precisavam por a mão nos serviços, né? Isso. Eles não meteram o seu pescoço, então o serviço era o de menor condição, os mais pobres. É isso mesmo. Desde que eles trabalham, nós vamos usufruir dos benefícios. É diácono. É importante. Não precisa. É. Né? São nobres. Essas respostas. Opreiros, né? Isso. O senhor diz que o dominical não precisa ajudar na reconstrução, não é não? É. É bem verdade que quando a expressão nobres e magistrados, é bem verdade que temos que entender, não está se tratando da questão de pessoas que têm profissões, que são nobres, são magistrados, não é nesse sentido. O sentido da aplicação é o sentido espiritual, é dentro da obra do Senhor, na igreja, né? Aqueles que se julgam como importantes e que não querem fazer o trabalho, que é o trabalho mais simples, né? Isso é para nós identificarmos que não se trata de nobres no sentido da profissão, no sentido da nobreza humana, não é nesse sentido. Mas pessoas que se julgam importantes, né? Não. E se acham que estão fora da lei. Todo mundo está na lei, mas eles não. Não é? Você faz a farra do jeito que você quer, mas depois está na igreja, não é? Você quer, sua mentalidade é aquela, você tem recursos para, em vez de fazer o casamento direitinho, aquelas coisas com o Guaraná, né? Você faz o champanhe, vinho do porto, entendeu? E são os nobres, são as pessoas que acham que têm recursos intelectuais importantes. Trabalhar para quê? A mentalidade deve continuar, nós somos ortodoxos. Há cinquenta anos nós conhecemos e estamos igualzinho. É como quem morreu, e um dia lá em Vila Velha ressuscitou depois de cinquenta anos. O que você achou de Vila Velha? Não estou feliz porque Vila Velha é igualzinho há cinquenta anos. Quando eu morri, Vila Velha era isso. E agora eu ressuscitei, Vila Velha está a mesma coisa. Estou feliz. Eu sou muito conservador. O Brasil foi descoberto em mil e quinhentos. E ressuscitou quinhentos anos depois. Eu disse, não, estou feliz com o Brasil. Está igualzinho na descoberta. Não melhorou nada. As pessoas querem a obra assim, como religião. Não, mas eu sou ortodoxo. É, tão nobre que é ortodoxo. Eles gostam dessas palavras bonitas. Vai Gilson. Muito bem, vamos então para a segunda, né? Então está correta a resposta. Não meter o pescoço ao serviço de seu Senhor. Não estão preocupados na obra. No serviço do Senhor, né? Do seu Senhor. Eles não se subordinaram a realizar o trabalho do Senhor. Se julgaram importantes, se julgaram... Faz o que eles acham que são nobres, devem fazer. Não é aquilo que o Senhor está revelando para ser feito. A necessidade não é o que importa para eles. Importa a necessidade dele. Eu sou nobre, eu sou absoluto. Não é porque está na minha presença, não. Mas igual a mim, um crente igual a mim, não tem aqui. Não é irmãozinho. É irmãzinha. Essa é a conversa boba aí. Essas cartas de Tobias, né? WhatsApp, não sei o quê. A turma é... Boric, vai lá Gilson. Agora vamos então a segunda. Capítulo 4, verso 14. Alguém tem alguma resposta aqui? Para a igreja, os irmãos, por certo, nas igrejas, já examinaram o versículo. E já puderam saber qual a posição tomada pelos nobres e magistrados do capítulo 4, verso 14. Vamos ver uma resposta aqui também. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, uma alerta aí do profeta, e aos magistrados e o resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Uma alerta que o profeta fez aos nobres e magistrados. E hoje, para nós, uma alerta do Espírito Santo. Vamos lembrar das nossas famílias, vamos lembrar daqueles que nós amamos, vamos pelejar, vamos colocar a mão na obra, e exercer aquilo que o Espírito Santo tem estabelecido nessa última hora. E um alerta do grande e terrível, é uma grande alerta para nós nessa hora. Amém. Esse pessoal, tem aparência de coisas, mas são medrosos. Não estou com medo do vizinho, não estou com medo da sogra, ele está com medo da filha, ele está com medo do filho, não é assim, na obra não é isso. Então, eles eram medrosos, porque tinham já tido, olha, você é crente, ele vai para a escola, ele vai para a faculdade, chega lá, ele todo trêmulo, todo medroso. As pessoas vêm para o lado dele, há dias atrás, eu recebi uma informação, aliás, o pastor, ele estava falando, minha filha foi abordada na faculdade, e veio o assunto, ela falou uma coisa, sobre o assunto, no outro dia, estava todo mundo criticando, porque ela tinha a posição dela. E ela chegou em casa chorando, chorando desesperada. Eu disse, não é minha filha, você vai orar. No outro dia, logo em seguida da semana, surgiu o assunto, na escola bíblica dominical, e o assunto, alguém falava, ou ela ouviu, alguma coisa, sobre aquele assunto, que era filosofia. Ela chegou, na escola, e disse, olha aqui, é isso, 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 aí vocês me criticaram, mas a coisa é essa, essa, na frente do professor, na frente de todo mundo. Aí uma colega, disse assim, olha, eu quero ensinar a sua igreja, viu? Ela chegou em casa chorando, mas não tinha base, não tinha nada, para se defender, e essa é a situação do nobre, eu não preciso estudar nada, eu terminou a escola bíblica dominical, vou me morar para casa, eu nem estou gostando, Gilson, você está pensando, você fez esses avisos todos aí, a respeito do crescimento da obra, você não está satisfeito com isso não, tem uma turma que sai criticando, para que? Para que você está botando isso aqui para nós? Nós queremos Bíblia, queremos nada, nós estamos mostrando, os resultados, do comprometimento, do cliente nessa hora, da reconstrução, não está satisfeito com isso? Então você tem o quê? Não, estou satisfeito que a minha igreja só tem duas pessoas, então, nós não temos problema, a igreja tem problema, o pastor é bonzinho, os jovens, fazem o que querem, olha aqui, não é assim não, nossa grande preocupação, e estamos, estamos prontos para agir, como servo de Deus, uma obra como essa, uma reconstrução dessa, não é uma conversa, não é uma brincadeira, temos levar a sério isso. Interessante também, observar, que na colocação feita, aqui do texto, a expressão é, não os temais, quem são esses, a quem não devemos temer, os versos anteriores, falam, isso, da ação deles, que eram inimigos da obra, àqueles que criticavam a obra, àqueles que não queriam, a reconstrução do muro, os irmãos podem ver, nos versículos anteriores, que esses, que se levantaram, contra a obra do Senhor ali, a recomendação é, não temê-los, não precisamos ter medo deles, das críticas deles, das posições deles, então o texto diz assim, não os temais. Gilson, você veja só, outra coisa irmãos, é o seguinte, o grande problema, aqui vocês vão observar, é que eles, mandavam as cartas, para Tobias, Tobias devolvia para eles, curtindo o WhatsApp, curtindo, não abria para isso, para curtir, e manda uma bobagem para lá, manda uma doideira para cá, compartilhar, curtir, compartilhar, Instagram, dá um like, Tobias, Tobias no meio de tudo isso, maior felicidade, do lado de fora, fora da obra, dando pitaco, para os que estão servindo ao Senhor, e os que estão dentro, dando atenção, esse pessoal que não tem nada na cabeça, esse é o problema, isso não pode acontecer, na verdade, estamos aprendendo isso, hoje é um dia, especial para nós, estamos nos despedindo, de Nemias, pena não é? Estamos nos despedindo, Nemias, tchau, vamos agora continuar, a fazer o que fazíamos antes, não é mesmo? Que beleza, nós estamos com Tobias, Tobias vai em, conte comigo, viu Tobias, manda mais cartinha, e tome carta de doido, para lá, e outra para cá, e lá vai, é coisa de maluco, de quando vem, aparece, dias atrás, estava um diácono, sambando, sambando, a mulher botou, o diácono, aí você, você pensa, o que negócio é esse? Não, para mostrar que nós somos iguais, iguais é quem? Tira esse, camarada, e ela também, mas, sabe como é que é? a Eva, é sempre a culpada, irmão, vamos então, a terceira, a terceira posição, ela está falando de coisas práticas, eu estou com a garganta muito ruim, se não, ia ser melhor ainda, então vamos a terceira posição, que é, a posição tomada pelos nobres e magistrados, que está no capítulo 5, verso 7, e os irmãos, vamos examinar agora, que posição foi essa? Ali, no capítulo 5, verso 7, devemos ter alguma resposta aqui também, se tivermos, alguém pode se manifestar, para ajudar os nossos irmãos nas igrejas, capítulo 5, verso 7, qual foi a posição tomada pelos nobres e magistrados, neste versículo? Passou no verso 7, ele fala, usaram, usura, tomai cada um do seu irmão, então houve ali, uma falta de amor, para com o próximo, que eles sendo nobres, eles não, usaram de compaixão, e tomaram, os valores da terra, daqueles que estavam trabalhando na obra, muito bem, então qual é a posição tomada? Vamos na nossa resposta então? Vamos ver aqui né? Aqui ó, a obra é só para ter lucro, é um lucro, o que eles queriam era isso aqui ó, os benefícios pessoais, eram os horários, tomava de cada um dos seus irmãos, e ajuntei contra eles, um grande ajuntamento, para se opor, a essa posição, dos nobres e magistrados, que queriam apenas, os benefícios, é, pessoais, interesses pessoais, pronto? Isso não pode ficar no nosso meio, os interesses da obra, estão em primeiro lugar, não são os nossos lucros, um pastor, um obreiro, que é chamado para essa obra, ele sabe, ele sabe, da contribuição dele, e o valor e a nobreza, do ministério, está na contribuição que ele dá, ele é diferente dos outros, ele não é a pessoa, que está esperando os benefícios, não, ele está na frente, ele está dando o exemplo, ele está, então, isso é muito importante, nisso, diga-se de passagem, não é? Nosso povo tem uma mentalidade, extraordinária, às vezes a gente quer mais, todo mundo, não, vou melhorar, aliás, eu quero só, ainda, lembrar uma coisa, hoje, nós estamos recebendo, é, das igrejas, de todos os lugares, as preocupações, que, os irmãos não tinham antes, eu, eu trouxe isso aqui, só chegou num dia, eu já tinha, eu já tinha um monte, nessa semana, só dessa semana, eu já tinha um tanto assim, nessa altura, aí, eu disse, mas quanto que tem? Não, não tem mais aí, ainda é bebida no caminhão aí, não dá tempo nem de ver, mas há uma contribuição, e no meio, há um povo reclamando, de certas posições, de grupos de louvor, que estão se expondo, pessoas que estão, indo para a igreja, sem roupa, aquelas coisas que estão, está explicando, e se deixar, daqui um pouco, não precisa nem se preocupar, na hora de acordar, já vai direto, para a igreja, vai direto, de camisola, seja lá de que for, e até, se não tiver camisola, vai assim mesmo, há um povo, que não tem temor a Deus, e a palavra do Senhor, guarda o teu pé, quando entrares na casa do Senhor, e o pastor, é o responsável por isso, e é o culpado disso, ele é o culpado por isso, às vezes, quer falar, é o jovem, você não explicou isso a ele, ele vem do mundo, do jeito que está, ele aprendeu isso lá, então ele vem para dentro, esses costumes, meus irmãos, eles servem, para o mundo, está tudo certo, não há problema nenhum, agora, a igreja, a palavra, não é, igreja, é aqueles que foram chamados, para fora do mundo, nós não estamos, não há exigências, você faz assim, a hora que você falar, bota a mãozinha assim, para dizer que você é crente, você ajoelha aí na frente, todo mundo, para dizer que você é, fala em língua, quando você chegar no banco, é nada disso, olha, bota uma roupa igual, não é, religiões que usam, bota só, aquela burca, com aquele buraco, aqui para ver, e olha, ainda tem uma tampa na frente, não é nada disso, mas é aquilo que, normalmente, dignifica o Senhor, eu sou representante, de um Senhor, que me tirou do mundo, e eu estou no imundo, então a igreja, é corpo de Cristo, e isso aí, o pastor vem, explica, explica o corpo de Cristo, depois continua, o mesmo corpo da carne, carne, é carne, então meus irmãos, quando são certos, pequenos detalhes, nós estamos vendo, que há uma reação, não é, do pastor, nem o pastor, eles nem sabem, os membros, os obreiros, e sabe quem fala mais, disso, são as mulheres, meu pai, disse o seguinte, mulher, não gosta de mulher, viu, e elas denunciam, as denunciam, mandam um negócio, três folhas, três folhas, de papel, escreve, e eu leio tudo, os homens, não estão nem preocupados, e elas são, e elas são vigilantes, e todo mundo está preocupado, depois quando se fala, nemias, reconstrução, há uma mentalidade nova, pastor, você não vai brigar com a ovelha, porque ela está dizendo, que está acontecendo isso, não faça isso, entre o pastor, e a ovelha, o presbitério, fica com a ovelha, sabia, o pastor, é membro do presbitério, ele não pode disciplinar a ovelha, o presbitério, não disciplina a ovelha, o presbitério, disciplina pastor, porque o pastor, não é membro da igreja, o pastor, é membro do presbitério, quando, há um problema, dentro da igreja, o pastor, é o único culpado, não tem jeito, o governo falhou, ele está ensinando, aquilo, que ele, não está em condições, de ensinar, ou está deixando de ensinar, a disciplina, o governo, está, na responsabilidade, do pastor, nós estamos aqui, no Manaim, tem um governo aqui, não é de A, de B, de C, mas você vê, que aqui tem governo mesmo, ninguém está pulando, dentro do prato, da panela de feijão, para pegar primeiro, não tem nada dele, ele comeu o rolê, engasgar com aquele palito, não, todo mundo tem sua posição, tudo, porque o nosso povo, o nosso povo é digno, nós estamos falando isso, são certos comentários, são exceções, é claro, não é, o nosso povo, é um povo especial, isso nós temos o que dizer, estamos sendo falando, de uma coisa, de um erro, de uma falha, é natural, que no meio de 100 pessoas, pelo menos, 98 estão erradas, então a gente vai acertar, nós não estamos preocupados, meus irmãos, em aparecer, nos aparecer, da aparência, com relação ao mundo, estamos preocupados, com a nossa posição, diante do Senhor, então, isso é muito importante, volto a falar, a turma está vivendo os erros, começou a haver os erros, sabe por quê? falamos sobre os muros, falamos como reconstruir, falamos do tipo de gente, falamos comportamentos, peraí, ó, fulano não está assim não, você está dizendo, sei lá, você, Gilson, falando mal de todo mundo lá, está aqui, aqui ó, mas o negócio é esse não, aqui está assim, assim ó, você não vai poder, impedir, e muitas informações, são necessárias, eu quero dizer aos irmãos aqui, a domingos, a domingos, se termina a escola bíblica dominical, eu fico com aquele telefone, na orelha, até o bicho começar a ficar, pegando fogo, de tão quente, quando eu vejo que não falo mais, falando com as pessoas, meu irmão, como é que é isso? Por que que sua igreja está assim? Meu irmão, que bênção, não é? Muito bom, seu testemunho, olha aqui o que você escreveu, os jovens, é isso, isso se chama comunhão, o mundo não tem isso, nós vamos falando para o exterior, então, ah irmã, está com a irmã aqui de Roma, está aqui irmã, de Roma, passou, não, esse bia, com o trabalho que vocês fizeram, de senhoras e jovens lá em Roma, a coisa mais extraordinária do que isso, o que, que os irmãos lá de Roma, estão escrevendo, que coisa, não é? No tempo de Paulo, é só avisar, morreu o fulano de baixo, não é? Na boca do leão, morreu o outro, na cruz, morreu o outro, na foqueira, e nós estamos dizendo, não, Deus está operando, a alegria do povo, há uma libertação, nós vamos, a coisa mais extraordinária do que isso, e alguns, alguns, ficam inveja, sabe por quê? Ah, os jovens da cidade, às vezes, uma cidade, lá no interior do país, ou do Espírito Santo, de qualquer lugar, manda um relatório, os outros, que não estão fazendo nada, ficam com raiva, para que isso? Para que? Não é Judas? Judas, para que? O dinheiro, para que? Nós temos muita coisa, para fazer com o dinheiro, dizer Judas, né? Irmãos, essas coisas, não podem acontecer, nós estamos errando, o livro de Neemias, O ensino vai continuar, os pastores vão continuar, Neemias não morreu não, a operação do Espírito Santo, vai continuar no nosso meio, não há como, sobreviver nessa hora, se nós não estivermos entendendo isso, não estivermos consertando as coisas, aí uma irmã, escreveu lá, ela parece que é de Valadares, do Valadares, esse pastor, parece que tudo voltou, ao que era, antes dos 50 anos da obra, a temor, então, a área de Valadares, tem que cuidar disso, tem que ver isso, não tem compromisso, porque é obra, a religião, toda ela é boa, está tudo certo, meus irmãos, ontem, nós que estamos aqui, todo dia, ouvindo, aprendendo, dizendo algumas coisas, a gente fica surpreso, meu Deus, que riqueza é, que o Senhor está colocando, no meio do nosso povo, você não vai dar valor a isso, não, vou dar valor, o que o outro está dizendo, uma bobagem, que botou lá, uma informação doida, lá que botou, não é assim, o nosso povo, meus irmãos, diga-se de passagem, não tem no mundo, agora digo eu, antes de morrer, não tem no mundo, para ser perdoado, não tem no mundo, um povo igual ao nosso, não tem, não tem gente igual a vocês, que estão aqui, sentados, e os que estão nas igrejas, obedecendo, atendendo, não existe isso, quando as pessoas se reúnem, para brigar, para discutir, o nosso povo, não é para melhorar, e aqui, estamos nós, vamos continuar, Gilson, agora sim, você não atrasa não, é, a última, a última, posição tomada, né, pelos nobres e magistrados, capítulo 6, verso 17, vamos agora, ver a resposta aqui, capítulo 6, verso 17, ah, já tem o irmão ali, pastor, o verso 17, aí, nós observamos que, Neemias, ele tinha uma única posição, né, de, que a obra, ela continuaria sendo realizada, e, a palavra, que Neemias escrevia nas cartas, é aquele texto, que a palavra ficará, né, o nosso Deus, é que fez esta obra, então, ela vai continuar, e nós, como igreja, não podemos, ficar atemorizados, que no verso 19, ele fala, que estava atemorizando, nós podemos, ver que, temos que crer, que Deus, vai nos esforçar, através do seu Espírito Santo, então, a palavra, ela permanece, uma só, a obra, vai continuar, muito bem, é o contrário, né, lembrando, né, que, é o que, aquilo, não, se levanta contra, e outro, eu acho que você tem razão, não, não existe isso não, levantou contra a obra, porque não é da obra, ah, eu não gosto do satélite, não gosto do satélite, não é porque ele deixa de assistir, futebol, pelo satélite, não é porque ele deixa de assistir, os programas que ele compra, até pornográficos, no satélite, não é não, é porque o satélite, está aí, para doutrinar, para consertar, e ele não gosta do conserto, nem gosta da doutrina, só isso, isso, ele não é contra o satélite, que é contra a estrutura, contra a transmissão, não, ele é contra a doutrina, esse aqui é o problema, não gosta do satélite, não gosta, e, isso aí, tem que ser, consertado, então era realmente, uma posição de oposição, é, porque eles estavam alinhados, os nobres estavam alinhados, com a oposição, ao projeto, então era exatamente, as cartas dirigidas por eles, aos, a Tobias, que era inimigo da obra, e a forma como Tobias escrevia também, cartas para eles, então era uma troca de cartas, de informações, ou então eles estavam, os nobres, alinhados com, aquele que se opunha, ao projeto, então essa foi, a quarta posição, dos nobres, e magistrados, por sinal, muito séria, muito grave, com relação, a esse conchavo, a esse alinhamento, com aquele que era, inimigo da obra do Senhor, era uma ação de oposição, pronto, está claro agora, nas igrejas também, os irmãos já concluíram, estamos chegando então, ao final, do nosso estudo, sobre Neemias, e essas quatro posições, dos magistrados e nobres, nobres e magistrados, fica para nós, como, o exemplo aí, para nós, sabemos que somos um povo nobre, e que nos nossos dias, nossa nobreza, não está em posicionamentos assim, nossa nobreza está, e nós temos servos, humildes, submissos a vontade do nosso Senhor, fazendo a vontade do Senhor, meus irmãos, nós não temos sangue, de nobres, nós não somos, não é, o nobre, do passado, ele tinha uma linhagem, todo mundo, é nobre, tem linhagem, a nobreza nossa está, que temos uma linhagem, no sangue de Jesus, Aleluia, nós somos da realeza, nós fazemos parte da realeza, não é ninguém, é mais do que ninguém, todos somos, da mesma linha, da mesma linhagem, da mesma nobreza, podemos encerrar, vamos encerrar, mas então, antes de encerrar, é dizer aos nossos irmãos, da gratidão, que está em nosso coração, meu, de Gilson, do conselho presbiteral, da obra de um modo geral, dos obreiros, dos pastores, que estão integrados, desse trabalho, extraordinário, que, foi feito, nesse período, anteriormente, tratamos do livro de Apocalipse, um livro que ficou, de certa forma, fracionado, por quê? Porque a escola bíblica dominical, ainda não tinha uma participação, efetiva, muitos perderam, e ontem nós estávamos dizendo o seguinte, a hora da revelação é essa, passou, essa hora não tem mais a revelação, quem perdeu, o veículo, quem perdeu a velocidade, o rumo, dessa estrada que o Senhor, desse caminho que o Senhor abriu para nós, vai ficar em dificuldade, daqui para frente, então, não custa nada, ao pastor, está sempre relembrando, as nossas posições, recordando, renovando, reforçando, a nossa próxima EBD, será de Portugal, vejam só, você vai para Portugal Gilson, você vai para a África, ainda bem, você vai para um canto, eu vou para outro, porque se não, você acaba comigo, no mansinho, ele diz tudo o que ele quer, mas eu sou o ruim aqui, ele é o bonzinho, não creio nisso, cuidado com esses que falam mansinho, porque são perigosos, mas eu quero dizer aos irmãos, estamos indo a Portugal, temos a consagração, de um anfiteatro lá, devemos ter uma população, que deve se aproximar, 3 mil pessoas lá, o nosso povo, está acompanhando o satélite, está animado, Deus está fazendo isso, no mundo inteiro, os escritos, do livro de Neemias, eles vão ser entregues, agora para um grupo, nós temos um grupo, na área de, do Paraná, nós temos a área de Londrina, e essa semana, recebe de Maringá, interessante, os irmãos de Maringá, mandavam isoladamente, mas agora também, resolveram mandar, eu não sei, mas, a área, que é ali de Londrina, aí tem outras, o Moarama, parece que é ali, em volta, é isso mais ou menos, ninguém bate, eu peguei essa semana, são imbatíveis, pastores, pastores que estão ali, diversos, um trabalho extraordinário, entre a mulher, criança, tudo, e cada um faz o seu trabalho, a sua igreja, e nós estamos felizes com isso, e, a esses grupos ali, do Paraná, isso era uma incumbência, para deixar os anais, aquilo que Neemias, viveu, aquilo que nós estamos vivendo, semelhantemente, ao momento, que Neemias, viveu, ficaram nos anais, a igreja, vai partir, aí você pergunta, vai ficar para quem? Vai ficar, para aqueles, que vão precisar, aquilo que nós estamos, dizendo aqui, Israel, que conhece, o livro de Neemias, não sabe, mas, vai ficar sabendo, a obra, vai embora, o legado dela, e para aqueles, que vão, ver, se aquilo, que foi falado aqui, é isso mesmo, então, vão ficar, então, vão conferir, vão ficar para ver, e, nossa grande preocupação, os anais serão escritos, e eu quero dizer aos irmãos, que eu estou com saudade, do livro de Neemias, aprendi muito, e, eu sei que os irmãos, também, amaram o livro de Neemias, e que Deus abençoe a todos, e a nossa gratidão, eterna, pela participação, desses irmãos, da simplicidade, de alguns, mas, de uma clareza, extraordinária, eu recebi, de uma menina, de nove anos de idade, aqui de São Mateus, o comentário dela, sobre o livro, e eu não sei, que ela escapulia, antes de terminar a escola, começou a pegar, alguns, trechos, no final, da escola, do Bíblio Dominical, o que ela escreveu, vale a pena, ver, uma criança, de nove anos, de idade, e, há um comprometimento, todo o nosso povo, aqui, estão falando, a sugestão de mensagens, eu não tenho, você tem Gilson, Lucas 14, dizendo o que, ah, sim, as explicações, né, da parábola, da grande ceia, nós estamos vivendo, o momento da grande ceia, a igreja vai embora, pode demorar dez anos, cinco anos, vinte, isso, há problema, se, Jesus vier daqui a trinta anos, nós já estamos atrasados, em dizer, da sua vinda, a igreja, ela não vai dizer, que Jesus vem na hora, não, estou indo, tchau, Jesus está chegando, estou indo, não, não é isso não, ela tem que anunciar, você vai antes, do arrebatamento, muitos vão antes, do arrebatamento, é claro, mas lá, qual foi a sua mensagem? Não, estava pregando que, Jesus está vindo, não, 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 Jesus, a mensagem, da volta de Jesus, ela tem que ser anunciada ao mundo, nós estamos entrando agora, nas redes sociais, entendeu? Vamos entrar, nesses próximos dias, falando, levando para as pessoas, as mensagens, são sendo, eis que estou à porta, o debate, não se adiante, faça aquilo, que o senhor está orientando, as pessoas vão votar, quando receberam o whatsapp, é um parente, é um amigo, eles vão se identificar, você vai escrever, passar para 300, 3, 4, vão responder, e você tem que estar em condições, de explicar aquilo, que você está dizendo, meus irmãos, somos sal da terra, e luz do mundo, nós queremos, muitas coisas, mas vamos fazer o mínimo, que nós pudermos fazer, mas temos um compromisso, nessa hora, e o senhor quer, operar grandemente, nesse tempo, estamos com saudades, com saudades, e os irmãos, que tem, os seus escritos, podem continuar, mandando, e eu ainda não li, todos, não, eu tenho uma pilha assim, que eu não consegui, eu estou dizendo, uma pilha, que eu não consegui, tem outra, de outro tamanho maior, do que eu, de tanto papel, de tanto, que os irmãos escreveram, eu li um bocado, mas tem muita coisa ainda, então, eu espero ainda ter vida, para ler tudo, e até me comunicar, com um grupo de irmãos, que tem mandado, as suas contribuições, e que dêem sido, uma grande bênção para nós, até breve, a paz do Senhor, a paz do Senhor.